Música Faz de mim, Senhor, um santuário Puro e santo e verdadeiro Com gratidão, eu faço Santuário em teu louvor Faz de mim, Senhor, um santuário Puro e santo e verdadeiro Com gratidão, eu faço Santuário Santuário em teu louvor Sabe, existe uma arma poderosa Que Deus nos deu Essa arma se chama adoração E eu quero que você use essa arma agora Adorando a esse Deus de uma forma especial Solte sua voz Faz de mim, Senhor, um santuário Puro e santo e verdadeiro Com gratidão, eu faço Final Santuário em teu louvor Aleluia